Música E fala, seus buscadores de jogos Sejam bem-vindos a mais um vídeo Sejam bem-vindos a este canal Canal TH Games Extreme Galera, eu estou trazendo pra vocês Sai com o nosso touca Sim galera, no mobile nem no android Cara, tempo pra android esse jogo da hora E esse é oficial do criador Vamos dar uma testada aqui Um normal né Porque eu não sou Lá aquele jogador próprio De jogos de terror Dizem que o mapa Do jogo não é igual ao do PC Mas vamos ver aqui como é Não tem que acontecer nem nada É, não aparece o DPC não Galera Esse pode ser o último vídeo do ano E o ano está acabando também Queria desejar a vocês Um feliz ano novo Tudo de bom pra vocês É, que ano que vem Seja melhor né Esse ano foi tão rápido Cara Feliz ano novo aí pra vocês Tudo de bom Cara, esse ano foi tão rápido Pesquei o olho assim e já acabou Tapou Até aqui Pesquei Pesquei o olho aqui e já acabou É tapete Caraca Medo, medo Ah, tá rodando Vizinho o jogo Vou ver Não Ah, igual assim, cara Ela fica escondida Ixi, tá vendo Teleposta não Por favor Vizinho Ó o pontinho vermelho Cara Eita Pô Corre 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 Vamos ver na boa Não foi Não foi Até Toquezinho Deixa eu meter aqui Ó o toquezinho Pô galera O link vai estar na descrição Aí, tá Ela tá aqui Oxe, tá bem da hora Não gosto do PC mexendo não Mano, tô com medo disso aí Ataque Vou sair Ah Não tem a escapatória Por favor Pra cá, pra cá, pra cá Ah Pegou Não pode correr Aquela telaposta Olha Tem até a Tem até a cor Dá pra fechar É pra fechar Não sei traducional Galera Caraca O criador É foda Ah A minha escapatória Sem saída Tá posto Levei um susto ali Pensei que era ela Mas não foi mal A demora de postar vídeo Cara Que eu tava sem tempo Sabe Final de ano De novo Levei um susto ali Final de ano, né Cara E Tem Quarto bimestre Também, né Nesse colégio Vocês passaram de ano Comenta aí Cara Eu gostaria desse jogo Eu vou trazer mais Natal também Acabou, né Galera Mas Tá terminando Vamos dizer assim Dia 30 Hoje, né Feliz Natal Tomei, né Atrasando Acabei de estar aqui Tô se escondendo Assim, cara Bem lisinho Eu gostei Quando ela fala Cara Tem que ficar Especial Que ela tá pé Porra, porra Amido Cara Ela tá pé Ela tá pé Eu vou correr Caraca A escola É menor Do que O PC Cara Ela tá falando Poxa Dá um repito Não fala não Sai, filho Tá, poxa Do suro Cara Eu vou parar Essa porta aqui Não, cara Seu Aqui é muito Péssimo Pra ela me pegar Aqui também Mas, bora lá E a demora Pra achar uma chave Mas, esse jogo É muito da hora Cara Se você não conhece Veio de PC Pra tu ver Essa aqui A inteligência artificial Dela Acho que tá Na média Porque ela faz Umas coisas Que De PC Também faz Ah, dá pra ver O colégio Também Tem que ficar De olho No olho dela O objetivo É Ligar a luz Aqui Não entendo muito Inglês não Sabe Mano Mano Acho que Tô em círculo Sabe Vou gravar aqui Até morrer Cara Já passei Por tudo Que é Câmbio Tá toda Aberta A sala Eu tenho que Ligar a luz Pra conseguir Ver os códigos Tá Pô Mal Olha Dá pra ver Até o corpo Aqui A cabeça Do cara Ali De brinquedo Tá Pô A gente tava Falando Até agora O último vídeo Do ano Eu tenho que Serrar Com Um Medinho Pra Acordar Tudo aberto As portas Ela colocou Caco De vidro De vidro Tá Pô Filha da mãe Vai pra lá Bicho Tá Minha Se coxão Né Ué Tá Não De novo Tá Pô Bicho Tá Rápido Pera Peraí Peraí Ó Cara Tá Posta Arrepio Vou correr Véi Usa Usa Tá Pô Se pulasse De novo Fia Rápido Lá Me ferrar Deixa eu ver aqui A gravação Mas não é um jogo muito complexo cara Complexo porque Você precisa ter uma estratégia legalzinha pra jogar O Renk é escola tá muito pequenininha cara Ela me vira lá Amizade Amizade Por favor Por favor Por favor Pelo amor de Deus Esse Olha aí Maquiagem É Pô Sai Sai Socorro Cara Sorte que eu tenho uma Malemolência Ai 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 Peraí Peraí Deixa eu fechar Pronto Agora sim Aqui ela me deu uma facada Deixa eu fechar aqui Por causa Não vai conseguir me ver De qualquer jeito Aqui é muito menos Aqui é muito menos Ó Tá sem energia Tá tendo na porta Tinha No vídeo Tem que ir Ah De novo Pula aquele novo Amizade Por favor Ali tá um código Ah Deixa eu ver se ela pula Tu pula Ah vai Mentira Me raspão Fia Amizade Você é louco Deixa eu usar o armário Ela me escuta Se correr Sabe Deixa eu esperar aqui Pra ver se a inteligência Da é muito boa Tá vendo Tô Quero 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 Da mãe Jogar muito bom Cara Fechar a porta Não Já acabou Peraí Mano Mano Que ele é doer É insano Cara Um jogo Sensacional O cara fica descontrolado Não sabe Sabe nem pra onde vai Você não consegue Se controlar no jogo Porque você não Sabe Se concentrar Com Com a garota Traz de tu Ai Não Aí rapaz Aqui tem a fuga Tô feito Fica também Vou ficar Perdendo sangue Agora Não Por que não Cara Tá difícil Amizade Ué Tá por Ela tá atrás de mim Tá por Sai 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 Cara É da mãe Tá atrás De novo Porra Eu acho Tem uma coisa Aqui na Entrada Eu esqueci Esqueci A chave É pra Ir É pra Ligar A Luís Ah Véi Homem Tu é chato Vão Bicha Cara Mentira Da puta A Você Correndo Falou Falou Vamos lá 1, 2, 3 Véi E E E Véi Oxe Tá atrás de mim Véi Como assim Véi Oxe Teleporta É isso Cara Tudo bem Que tá Rando na porta Não Aqui é uma sala Teleporta É isso É Tá Abri Já Entra que aqui Não tem saída Aqui não tem saída Tem Tá fechada Caraca A escola é maior Do que eu pensei Ah Hum Ah Só é isso A escola é maior Sabe Um De computador Do PC Aqui ela tá Meio que Reformulada Ah Véi Não vai pra lá Agora já é Ah Ah Já veio Já ventou Né Ah Seu aqui Ó Fih Deixa eu ligar a luz Por favor Aqui Vem me pegar Tá poxa Quase Bom galera Acho que Aqui é só Pra conhecer o jogo Mais né Tô conhecendo ainda Tô pegando a manhã É Eu vou descerrar o vídeo aqui né Deixa ela me pegar Pronto Fih Vem Hum Amizade por favor Amizade Amizade Fatalita Eu acho que Tá tudo bem Claro que não cara Aqui ela não é Tão Como De PC Eu acho Eu acho que ela não tem Tanta inteligência Como de PC Mas ela tá muito Da hora também Cara Se vocês querem jogar Sina de terrorzinho aí Vocês podem baixar Cara Muito da hora E Né Eu pretendo trazer Talvez Talvez Eu traga o jogo aí Pra gente Dar uma Olhada melhor É que passar Muito rápido A hora né Cara Não deu tempo De fazer quase nada Não deu tempo De fazer nada Na real Mas Como eu já sei A chave fica lá No escritório Como do PC Na área do diretor Eu pego já a chave Já ligo lá E a gente já faz o progresso Então é isso galera Feliz ano novo Se vocês quiserem Que eu traga aí Comenta aí Que eu trago pra vocês Falou galera Até o próximo vídeo Até o ano que vem Fui Se Deus quiser também